Depois de uma longa pausa, os confinamentos, as festas e sucessivos adiamentos, foi apresentado no passado dia 23 de abril o décimo volume dos Cadernos de Espinho, Vamos às Compras, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva. Este novo caderno foi apresentado pelos seus autores, Mário Augusto, Luís Costa e Armando Busson. Ficando a faltar o autor gráfico Pedro Pinheiro, que se encontra hospitalizado. Para além dos autores, a mesa foi também composta pelo Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis e Álvaro Monteiro. Com o entusiasmo de estar a fazer um projeto que está a fazer a história de Espinho e marca pela diferença, entendemos nós, e por outro lado, é uma forma de celebrar, acaba por ser um projeto de piloto também para nós, porque depois já vamos no décimo livro dos Cadernos de Espinho e posso-vos dizer que já temos tido, por parte de outros municípios, das outras autarquias, interesse em fazer algo parecido, que nunca será igual por uma razão simples. Espinho tem uma característica muito particular, é uma cidade pequena, é uma cidade cheia de história, é uma cidade que tem tantas histórias para contar que ocupa com 14 livros, que é uma coisa incrível, que é impensável logo à partida, sei pá, uma cidade com 100 anos, ou uma terra com 100 anos, tem tantas histórias para contar para fazer 14 livros. Na verdade, é isso que está a acontecer. Este número 10 é sobre o comércio e a tradicional Feira da Cidade. O prefácio é assinado por uma personalidade de referência do comércio local, Carlos Ledo da Fonseca, que lembra a importância da Feira Semanal para a cidade. Os Cadernos de Espinho têm o apoio da Solverde e da Câmara Municipal de Espinho. A unidade para lançar novos produtos é de interpretar a Feira como um sítio... A unidade para a cidade.